Vai pegar uma tampinha e vai fazer dois furinhos aqui na parte de trás Eu viro, completo o furo aqui E aqui do lado, ó, eu preciso fazer furos mais profundos Acho que mais ou menos uns 4 ou 5 já vai ser top Vocês vão ver que doideira isso aqui que a gente vai fazer agora Furo aqui, aqui mais um Aí eu pego um barbante, puxo aqui, ó Acho que tem que deixar uns 20cm pra cada lado Tem que ser dois, por isso que a gente fez dois buracos, um de cada lado E colocar ele bem assim, ó, a conta igual dos dois lados E agora eu tenho que pegar uns desse daqui, ó Colocar aqui em volta Tem que ficar bem ali dentro dos furos Agora eu preciso apertar assim com a arrebitadeira Opa, não precisa arrancar, é só puxar um pouquinho mesmo Não pode chegar a arrebentar não Até ele travar só Aí agora que tá fechado Vou vir aqui com a cola quente Preencher esse espaço aqui Pra dar uma firmeza na linha também Vocês vão ver que doido esse negócio Eu tenho que manter essa linha bem no meio aqui também Então tem que puxar ela assim, ó Porque se ela não ficar no meio não vai dar certo Rapaz, o bichão ficou bruto, tá? Dá uma olhada que maneiro que é esse aqui, ó Tem que amarrar as duas pontas E aí você coloca no dedo assim Tem que ser dois dedos em cada E aí tem que enrolar primeiro Enrola Que maneiro que você faz isso aqui, ó Olha só a velocidade que esse negócio gira Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a potência disso Escuta só o barulho, ó A velocidade que esse negócio gira Agora olha no papel aqui, ó Vamos lá, hein Em 3, 2, 1 e Olha só Rasgando o papel Rasgou o papel aqui totalmente, olha só Doideira, né? Não faça isso em casa se for criança Mas é um brinquedinho bem legal Te vejo no próximo E aí